Por que, Hernando? Porque o doutor Zé Paulo era um grosso, tratava a gente como cachorro. Às vezes o João vivia se queixando até o seu pai. Eu vi ele levantar a mão mais de uma vez pro seu pai. Sei que mas nenhum deles quis matá-lo por isso. O que o senhor pensa? O que você tá querendo dizer com isso? O senhor Cervo, ele discutia muito com o doutor Zé Paulo. Do dia do crime mesmo, tiveram uma grande discussão. E quase se abracaram e ouvi tudo do lado de fora. Meu pai... Ninguém me contou isso, né? Do seu pai, o senhor não suspeitava. Meu pai tava do lado de fora junto com o João na hora que eu vi uns tiros. E eu sempre soube que era você o assassino. Não podia ser outra pessoa. Agora eu duvido que você ia cometer um crime desse só por causa de meia dúzia de gritos que você levou pelos cornos. Ainda mais na hora que o Zé Paulo tava com uma garota que não tinha nada a ver com essa história. Mas foi justamente por causa dela, a Soninha, aquela boa bisca. Ela era minha namorada, doutor. O que? É isso mesmo, mas ela era minha namorada. E o doutor Zé Paulo tava usando ela como coisa dele nas minhas fuzas. Eu tinha que assistir isso todo dia, toda hora. Eu não aguentei. Perdi a cabeça. Acabei com a festa dos dois. Qualquer homem que carinha é esse? Até o senhor. O senhor não faria isso, delicado? É você, mãe? Tá dormindo? Se eu tivesse dormindo, eu já tinha acordado, mãe. Posso entrar? Obrigada. Pobrezinho do meu noivinho. Ai, tão sensível, não é, Titiuco? Eu sei que você é. Esse estado de choque, hein, Artuzinho? Vou te contar. Mas eu vou te ajudar. Calma. Isso vai passar. Eu te prometo. Olha. Eu vou fazer você chorar. É. Chorar, porque você precisa liberar esse seu sentimento de perda, Artuzinho. É sério. Olha, eu sei. Vem aqui, vem. Eu sei. Eu entendo. Você e o seu paizinho eram muito unidos. Entende? É bonito isso, Artuzinho. Eu não tô em estado de choque. Também não tô precisando chorar. Não precisa ficar envergonhado por causa disso. Não tô envergonhado, não. E ele não era exatamente o meu paizinho. Ele não era o seu pai? Quer dizer que é Dona Isabel? Claro que ele era meu pai, Alicinha. Claro que ele era meu pai. O que eu quero dizer é que eu e ele... Deixa pra lá. Tá vendo? Tá vendo? Olha só. Não consegue nem falar no pai. Tá bloqueado, Artuzinho. Eu sei, eu conheço... Olha, você não tá sentindo. É isso. Entende? Meu benzinho, eu vou ajudar você a sentir. Você tem de sentir. Entende? Vem aqui. Você tem de entrar em contato com a sua dor. Artuzinho, vem aqui. Vem. Vem. Olha, calma. Fica bem relaxadinho. Vem. Olha. Olha no meu olho. Vai. Consciente. Alicinha. Você tinha meios mais interessantes de me fazer relaxar. Que história é essa de olho no olho? Isso é sério, Artuzinho. Vai, vem. Eu vou te ajudar. Eu prometo. Vem. Alicinha. Por favor. Fica bem quietinho. Calma. Calma. Olha. Olha no meu olho. Tá? Se apoia no meu olho. Vai. Você consegue. Se você continuar com essa história de olho no olho, eu vou ficar nervoso. Para com isso, Alicinha. Isso é sério, tituguinho. Eu aprendi uma terapia. Vai. Você tem que se concentrar. Você tem de viver a sua dor. Entende, Artuzinho? Você tem de desabar. Ai. 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 O que foi? Meu pezinho. O que foi? Ai. Essa droga dessa cama. Ai, Artuzinho. Você fez de propósito. Olha só. Meu instrumento de trabalho. Tá? Eu acho que quem desabou foi você. Não é? Não. Põe o pezinho aqui que eu vou dar um beijinho nele para essa mãe. Tá doendo. Tá doendo? É. Muito. Passou? Ai, Artuzinho. Não passou ainda não. Mas a sua mãe. A sua mãe, Artuzinho. Vê calma. Vê calma me fazer relaxar, garoto. Me fazer relaxar. Mas a cama quebrou. Faz eu relaxar agora. Passa. O que barulho foi esse? Aposto que foi um daqueles pestinhos, viu? O Cris e o Duca. Os dois vão acabar destruindo a casa da Algon. Olha aí. Ah, queridona. Para com isso, escuta. Um homem não pode nem repousar. Entendeu? Descansar sossegado depois de um dia exaustivo. Os nossos filhos não respeitam o trabalho do pai. Você tá entendendo? Pensa que é fácil. Sufar o dia inteiro, pegar onda o dia inteiro, pensa que é fácil. Pensa. Tchau, tchau. Toma. Fui. Toma.